Fala turma, boa aqui quem fala é o cantor Leandro Silva, Moral de João Câmara Passando pra convidar toda a galera que hoje vai ter a live do Moral de João Câmara A partir das sete e meia da noite no canal Youtube Web Rádio Salina da Cruz, meu parceiro Alisson Miranda Agradecer também aí meu amigo Geano Vulgações, o divulgador oficial do Moral de João Câmara Beleza? Então hoje a live do Moral de João Câmara a partir das sete e meia da noite No canal Web Rádio Salina da Cruz Você meu convidador especial pra curtir o piseiro do Moral de João Câmara Tamo junto, até lá Show, chama